E aí, mano, meu gato voltou pra casa, e a vacina, e a gente continuou sem vacina. Eu falei, mano, o bicho é assim, o bicho é mó vagabundo, mas ó, só quem pode chamar ele de vagabundo sou eu, pô. Tenho que parar com essas introduções. Pra vocês, ele é o Sir Alvin. Vocês tem que entender que não é Alvin do Alvius Esquilo, pô. É, Alvo, de Alvo Dumbledore, de branco, essas paradas aí, tá ligado? É, o meu gatinho procurado tem tempo, pra mudar o clima é como no inverno tem sol. É que ele é como eu e as vezes some, mas volta como o tipo bem blindão. É que essa gata, ela se acressiu, tipo, vem pra mim só de bebidão. É que Jupiter tava bem chaqueque, eu resolvi, para cê tá mal, cara, para cê tá mal, cara. Só acostumada, deixa a rede aí de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma tá chile, isso aqui eu sou a gay da pala. Ring, ring, paparaz, ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes, mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que, dessa vez, é que o Sir Alvin já voltou. Imagina a vibe, ele nem gosta de ração. Só curte a night, eu viro a lata, meu irmão. É, o meu gatinho procurado tem tempo, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno tem sol, yeah. Ele é como eu e as vezes some, mas volta como o tipo bem blindão. É, o meu gatinho procurado tem tempo, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno tem sol. É que ele é como eu e as vezes some, mas volta como o tipo bem blindão. Bem blindão. É o Sir Alvin. Bem blindão. Sir Alvin. Bem blindão. Isso é um amor. Bem blindão. E a gente nem tinha nada, e é casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo, e você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé, de que eu sempre terei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti, só quero lembrar de ti, pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado tem tempo, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno tem sol. É que ele é como eu e as vezes some, mas volta como o tipo bem blindão. Tem tempo, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno tem sol. É que ele é como eu e as vezes some, mas volta como o tipo bem blindão. É que ele é essa gata, ela se aqueceu, tipo vem pra mim só de bebidão. É que jupiteu, tava bem choqueca e eu resolvi. Para cê tá mal, cara, para cê tá mal, cara. Sou acostumada, deixa a renda de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma tá chile, isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazza. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que dessa vez é que o seu album já voltou. Mas China vai, ele não gosta de ração. Só curte a lei, tem um piralada meu irmão. Ei, o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno tem sol, yeah. Ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão, yeah. É o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno tem sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão, bem blindão. Eu sou a Alvin, bem blindão. Sou a Alvin, bem blindão. Isso é um amor. Bem blindão. E a gente nem tinha nada e a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo e você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé de que eu sempre teia um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti, só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno tem sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Ah, o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é como no inverno tem sol, yeah. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela se aqueceu. Tipo vem pra mim só de baby doll. É que chupitão tava bem choqueca e eu resolvi. Para cê tá mal, cara. Para cê tá mal, cara. Sou acostumada, deixa a renda de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma tá chile. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que dessa vez é que o seu album já voltou. Mas China vai, belindo e gosta de ração. Só curte a night e um vira-lada, meu irmão. Ei, é o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, yeah. Ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. É o Sir Alvin. Bem blindão. Sir Alvin. Bem blindão. Isso é um amor. Onde? Bem blindão. E a gente nem tinha nada. E a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo e você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé de que eu sempre tei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu te ver pra ti, só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. O meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela seca se tipo vem pra mim só de baby doll. É que jupiteu, tava bem choqueca e eu resolvi. Para, cê tá mal, cara. Para, cê tá mal, cara. Sou acostumada a deixar a rede de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma to se ler. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparaz. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho ice. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta. Quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei seu lindo de novo. Só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Mas se na vibe ele nem gosta de ração. Só curte a night, eu viro a lata meu irmão. Ei, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, yeah. Ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É o meu gatinho procurando do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. Eu sou alguém. Bem blindão. Sou alguém. Isso é um amor. E a gente nem tinha nada e é casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo e você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé de que eu sempre terei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti, só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela se cresceu. Tipo vem pra mim só de baby doll. É que Jupiter tava bem choqueca e eu resolvi. Para cê tá mal, cara. Para cê tá mal, cara. Sou acostumada a deixar render de cara. Quando o VM tá no beat, cê é acostumada a se ler. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho ar. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que dessa vez é que o seu album já voltou. Mas se não vai, ele não gosta de ração. Só curte a noite, eu viro a lata, meu irmão. Ei, é o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno, tem sol, yeah. E ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Yeah, é o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno, tem sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. É o Sir Alvin. Bem blindão. Sir Alvin. Bem blindão. Isso é um amor. Bem blindão. E a gente nem tinha nada e é casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo e você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé de que eu sempre teria um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti, só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno, tem sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Ah, 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 ah. Da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno, tem sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Ei, o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é como no inverno, tem sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata, ela seca, esse tipo vem pra mim só de baby doll. É que Jupiter tava bem choqueca e eu resolvi. Para, cê tá mal, cara. Para, cê tá mal, cara. Sou acostumada a deixar a renda de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma deixar ele. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei, sou lindo de novo. Só que dessa vez é que o seu album já voltou. Mas China vai, ele nem gosta de ração. Só curte a night. Então vira lá da meu irmão. Ei, o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno, tem sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno, tem sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. É o Sir Alvin. Ei, 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 ei. Bem blindão. Sir Alvin. Bem blindão. Isso é um amor. Onde? Bem blindão. E a gente nem tinha nada. E a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo. E você sempre aprontou tantas, né? Mas eu ativei minha fé de que eu sempre teria um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti, só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno, tem sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno, tem sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata, ela seca se tipo vem pra mim só de bebidão. É que jupiteu, tava bem choqueca e eu resolvi. Para, cê tá mal, cara. Para, cê tá mal, cara. Sou acostumada a deixar render de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma tá chile. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei seu lindo de novo. Só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Mas se na vibe, ele nem gosta de ração. Só curte a night. Que eu viro a lada, meu irmão. Ei, é o meu gatinho procurando o daterpou. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. E ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É o meu gatinho procurando o daterpou. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. É o seu alguém. Seu alguém. Isso é um amor. Bem blindão. E a gente nem tinha nada. E a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo. E você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé. De que eu sempre tenho um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti. Só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurando o daterpou. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Ah, o meu gatinho procurando o daterpou. Pra mudar o clima é como no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Ah, é que essa gata ela se acressiu. Tipo vem pra mim só de bebidão. É que jupiteu tava bem choqueca e eu resolvi. Para cê tá mal, cara. Para cê tá mal, cara. Sou acostumada a deixar render de cara. Quando o VM tá no beat. Cê costuma deixar ler. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso. Eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho ar. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Mas China vai, ele nem gosta de ração. Só curte a night. Então vira-lata, meu irmão. É o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol, yeah. Ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão, bem blindão. É o Sir Alvin, yeah, yeah. Baby, yeah. Sir Alvin, yeah. Baby, yeah. Isso é um amor. Blupond, baby, baby, yeah. E a gente nem tinha nada. E a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo. E você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé, de que eu sempre tei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti, só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Oh, o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. O meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é como no inverno de sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata, ela se cresceu. Tipo, vem pra mim só de baby doll. É que Júpiter, eu tava bem choqueca. E eu resolvi, para você tá mal, cara. Para você tá mal, cara. Sou acostumada, deixa a renda de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma tá te ler. Isso aqui, eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei, sou linda de novo. Só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Mas China vai, ele nem gosta de ração. Só curte a night, eu vira lá da meu irmão. Ei, o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol, yeah. Ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É o meu gatinho procurando da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. Eu sou a ouvir. Bem blindão. Sou a ouvir. Bem blindão. Isso é um amor. Bem blindão. E a gente nem tinha nada e a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo e você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé de que eu sempre terei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu te ver pra ti, só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. O meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é como no inverno de sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela seca esse tipo. Vem pra mim só de baby doll. É que jupiteu, tava bem choqueca e eu resolvi. Para, cê tá mal, cara. Para, cê tá mal, cara. Sou acostumada a deixar render de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma dar selic. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparaz. Ei, ah, tô no ar. Filme, ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta. Quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei seu lindo de novo. Só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Mas se na vibe, ele nem gosta de ração. Só curte a night. Eu vira lá da meu irmão. Ei, o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol, yeah. Ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão, yeah. É o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. É o seu Alvin, yeah. Bem blindão. Sir Alvin, bem blindão. Isso é um amor, blue punch. Bem blindão. E a gente nem tinha nada, yeah. Casa bagunçada, né? Lembra de você aqui comigo e você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé de que eu sempre terei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti, só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Oh, o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela se aqueceu. Tipo vem pra mim só de bebidão. É que Jupiter tava bem enxaqueca e eu resolvi. Para cê tá mal, cara. Para cê tá mal, cara. Sou acostumada a deixar render de cara. Quando o VM tá no beat, cê acostuma a deixar ler. Isso aqui eu sou a gay da bola. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Machina vibe, ele não gosta de ração. Só curte a night. Então vira lá da Mary. Ei, é o meu gatinho procurado da Interpol. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. Ei, ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Yeah, é o meu gatinho procurado da Interpol. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. É o Sir Alvin. Ei, ei, ei. Bem blindão. Sir Alvin. Bem blindão. Isso é um amor. Bem blindão. E a gente nem tinha nada. E a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo. E você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé. De que eu sempre teria um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti. Só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado da Interpol. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Da Interpol. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Ei, o meu gatinho procurado da Interpol. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela se aqueceu. Tipo vem pra mim só de bebidão. É que Jupiter tava bem choqueca. É que eu resolvi para cê tá mal, cara. Para cê tá mal, cara. Sou acostumada, deixa a rede de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma danse ali. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei, sou lindo de novo. Só que dessa vez é que o Sir Alvin já voltou. Imagina a vibe, ele nem gosta de ração. Só curte a night. Então vira lá da meu irmão. Ei, o meu gatinho procurado da Interpol. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. Ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Yeah, é o meu gatinho procurando da Interpol. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. Eu sou Alvin. Ei, ei, ei. Bem blindão. Sou Alvin. Bem blindão. Isso é um amor. Bem blindão. E a gente nem tinha nada. E a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo. E você sempre aprontou tantas, né? Mas eu ative minha fé. De que eu sempre terei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti. Só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurando da Interpol. Yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ele é como eu. E as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Ah, o meu gatinho procurando da Interpol. Pra mudar o clima é como no inverno de sol. É que ele é como eu. E as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela seca se tipo vem pra mim só de baby doll. É que Jupiter tava bem choqueca. E eu resolvi para você tá mal, cara. Para você tá mal, cara. Sou acostumada a deixar render de cara. Quando o VM tá no beat. Você costuma deixar ele. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso. Eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho ar. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Imagina a vibe. Ele nem gosta de ração. Só curte a night. É um piralada, meu irmão. Ei, é o meu gatinho procurando doi-te-pou. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. E ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Yeah, é o meu gatinho procurando doi-te-pou. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. É o Sir Alvin. Ei, 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 ei. Baby, eu. Sir Alvin. Baby, girl. Isso é um amor. Blue punch. Baby, girl. E a gente nem tinha nada. E a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo. E você sempre aprontou tantas, né? Mas eu não tive minha fé. De que eu sempre terei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti. Só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurando doi-te-pou. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Doi-te-pou, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno de sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela sequeceu. Tipo vem pra mim só de bebidão. É que Júpiter eu tava bem chaqueque. E eu resolvi para cê tá mal, cara. Para cê tá mal, cara. Sou acostumada, deixa a rede de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma deixe ler. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Mas se não vai, ele nem gosta de ração. Só curte a noite, eu vira lá da meu irmão. Ei, é o meu gatinho procurado do Itapol. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. Ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É o meu gatinho procurado do Itapol. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. É o seu alguém. Bem blindão. Sua alguém. Bem blindão. Isso é um amor. Bem blindão. E a gente nem tinha nada. E a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo. E você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé. De que eu sempre erei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti. Só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Oh, o meu gatinho procurado do Itapol. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Do Itapol. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela sequeceu. Tipo vem pra mim só de bebidão. É que Júpiter eu tava com enxaqueca. E eu resolvi para cê tá mal, cara. Para cê tá mal, cara. Sou acostumada, deixa a rede de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma dar gelinho. Isso aqui eu sou a guia Itapola. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Marche na vibe, ele nem gosta de ração. Só curte a night. Então vira lá da meu irmão. Ei, é o meu gatinho procurado do Interpol. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. Ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É o meu gatinho procurado do Interpol. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. É o seu alguém. Bem blindão. Seu alguém. Bem blindão. Isso é um amor. Bem blindão. E a gente nem tinha nada. E a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo. E você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé. De que eu sempre terei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti. Só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Oh, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Oh, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é como no inverno do sol, yeah. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela seca se tipo vem pra mim só de baby doll. É que jupiteu, tava bem choqueca e eu resolvi. Para, cê tá mal, cara. Para, cê tá mal, cara. Sou acostumado a deixar render de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma to chile. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparaz. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho ar, mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Mas China vai, ele não gosta de ração. Só curte a night, então vira lá da meu irmão. Ei, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, yeah. E ele é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão, yeah. É o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão, bem blindão. Eu sou o Alvin, bem blindão. Sou o Alvin, bem blindão. E a gente nem tinha nada e a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo e você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé de que eu sempre teria um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti, só quero lembrar de ti, pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é como no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela se aqueceu, tipo vem pra mim só de baby doll. É que jupiteu tava bem choqueca e eu resolvi. Para cê tá mal, cara. Para cê tá mal, cara. Sou acostumada a deixar render de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma deixar link. Isso aqui eu sou a guia da bola. Ring, ring, paparazzo. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho as paz, mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo, só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Mas na vibe ele não gosta de ração, só curte a night. Então vira lá da meu irmão. Ei, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, yeah. E ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão, yeah. É o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão, bem blindão. É o Sir Alvin, yeah, yeah, yeah. Baby, yeah. Sir Alvin, yeah, yeah. Isso é um amor, blu, 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 blu. E a gente nem tinha nada e a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo e você sempre aprontou tantas, né? Mas eu ative minha fé de que eu sempre teria um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu te ver pra ti, só quero lembrar de ti pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, é que ele é como eu e as vezes some. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que dessa vez é que o seu album já voltou. Mas se não vai, ele nem gosta de ração. Só curte a night, é um piralada, meu irmão. Ei, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, yeah. E as vezes some, mas volta como tipo bem blindão. É o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão, é o Ser Alvin, yeah. Baby, é o Ser Alvin, é o Bem blindão. Isso é um amor, no ponte. Baby, é o Bem blindão. E a gente nem tinha nada, e a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo. E você sempre aprontou tantas, né? Mas eu ative minha fé, de que eu sempre esteja um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti, só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. O meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. O meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, yeah. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela se acressiu. Tipo vem pra mim só de babydão. É que Júpiter eu tava bem choqueca. E eu resolvi para acertar mal, cara. Para acertar mal, cara. Sou acostumada a deixar render de cara. Quando o VM tá no beat, você costuma dar gelique. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho ars. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei, sou lindo de novo. Só que dessa vez é que o seu album já voltou. Mas se na vibe, ele nem gosta de ração. Só curte a night, eu viro a lata, meu irmão. Ei, é o meu gatinho procurado doi-te-pou. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno, tem sol. Ele é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão. Yeah, é o meu gatinho procurado doi-te-pou. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno, tem sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão, bem blindão. Eu sou alguém. Sou alguém. Isso é um amor. E a gente nem tinha nada e a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo e... Você sempre aprontou tantas, né? Mas eu ativei minha fé, de que eu sempre terei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti, só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Oh, o meu gatinho procurado doi-te-pou. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno, tem sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Doi-te-pou. Yeah, pra mudar o clima é tipo no inverno, tem sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela sequeceu, tipo vem pra mim só de bebidão. É que jupiteu, tava bem choqueca e eu resolvi. Parece que tá mal, cara. Parece que tá mal, cara. Sou acostumada, deixa render de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma deixar ler. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazzi. E aí, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Imagina a vibe, ele nem gosta de ração. Só curte a night, eu vira lá da meu irmão. É o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, yeah. E ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ela é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. É o seu alguém. Bem blindão. Seu alguém. Bem blindão. Isso é um amor. Bem blindão. E a gente nem tinha nada. E a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo. E você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé. De que eu sempre eei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti. Só quero lembrar de ti. Pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é como no inverno do sol. É que ele é como eu e as vezes some. Mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata, ela se acessiu. Tipo vem pra mim, só de bebidão. É que jupiteu, tava bem choqueca. E eu resolvi, parece que tá mal, cara. Parece que tá mal, cara. Sou acostumada, deixa a rede de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma tá geling. Isso aqui eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparaz. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes. Mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo. Só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Mas China vai, ele nem gosta de ração. Só curte a night, eu vira-lata, meu irmão. Ei, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, yeah. Ele é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão, yeah. É o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ela é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão, bem blindão. Eu sou alguém, bem blindão. Sou alguém, bem blindão. Isso é um amor no ponte. E a gente nem tinha nada e a casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo e você sempre aprontou tantas, né? Mas eu ativei minha fé de que eu sempre terei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti, só quero lembrar de ti, pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol. É que ela é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão, yeah. O meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é como no inverno do sol, yeah. É que ela é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão. É que essa gata ela se cresceu, tipo vem pra mim só de baby doll. É que jupiteu tava bem choqueca e eu resolvi. Para você tá mal, cara, para você tá mal, cara. Sou acostumado a deixar render de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma deixar link. Isso aqui eu sou a guia da bola. Ring, ring, paparazzi. Ei, ah, tô no ar. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho ars, mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo, só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Mas na vibe ele não gosta de ração, só curte a night. Então vira lá da meu irmão. Ei, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, yeah. Ele é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão, yeah. É o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, é que ela é como eu. E as vezes some, mas volta como tipo bem blindão, bem blindão. Eu sou o Alvin, bem blindão. Sou o Alvin, bem blindão. Isso é um amor plutônico. E a gente nem tinha nada e é casa bagunçada, né? Lembro de você aqui comigo e você sempre aprontou tantas, né? Mas eu mantive minha fé de que eu sempre tei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu tiver pra ti, só quero lembrar de ti, pelas coisas que eu escrevi. Ah, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, é que ele é como eu. E as vezes some, mas volta como tipo bem blindão. O meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, é que ele é como eu. E as vezes some, mas volta como tipo bem blindão. E aí, o meu gatinho procurado do Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, yeah. E aí, ele é como eu. E as vezes some, mas volta como tipo bem blindão. E aí, essa gata ela seca se tipo vem pra mim só de bebidão. E aí, que jupiteu tava com enxaqueca e eu resolvi. Para cê tá mal, cara. Para cê tá mal, cara. Sou acostumada, deixa a rede de cara. Quando o VM tá no beat, cê costuma deixar ler isso aqui, eu sou a guia Itapala. Ring, ring, paparazzi, ei, ah, tô no rai. Eu nem ligo pra isso, eu só quero um cafezinho. Baby, eu não tenho eyes, mas sabe que a verdade é porque o clima esquenta quando tá perto de mim. Essa daqui eu cantei sorrindo de novo, só que dessa vez é que o seu alguém já voltou. Machina vibe, ele nem gosta de ração, só curte a lei, então vira lá da meu irmão. E aí, é o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, yeah. E aí, ele é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão. E aí, é o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, é que ele é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão. Bem blindão. É o Sir Alvin. Bem blindão. Sir Alvin. Bem blindão. Isso é um amor. Bem blindão. E a gente nem tinha nada, ia casa bagunçada, né. Lembro de você aqui comigo, e você sempre aprontou tantas, né. Mas eu mantive minha fé, de que eu sempre terei um amigo. Ah, como tudo acaba. Mas se um dia eu te ver pra ti, só quero lembrar de ti, pelas coisas que eu escrevi. E aí, é o meu gatinho procurado da Interpol, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, é que ele é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão. Tá de cor, yeah. Pra mudar o clima é tipo no inverno do sol, é que ele é como eu e as vezes some, mas volta como tipo bem blindão.